A Letícia Chirol foi a nossa convidada para estrear a temporada feminina Em comemoração é o dia da mulher agora em março E aí Letícia, preparada para o nosso de bola com o Nutri? Preparada, vamos lá Eu estou aqui, tá? Com o meu avental de amamentação Que eu vou ensinar vocês a pega correta da criança Enquanto eu faço de bola com o Nutri com ela A gente fica apegada nisso aqui Tá maravilhosa Gostou? Acho que você tá se animando pra ter o segundo Então, ó, passou aqui, ó Aprendo rápido, viu? Olha, gente Bom, vamos lá Vou deixar o card também aqui em cima E o link da descrição Caso você tenha perdido o nosso último episódio da quarta-feira Preparada? Preparada Sabe como é, né? Você já é a nossa espectadora Sei, sei Vamos lá Qual a qualidade antes da maternidade Que você não tinha e agora ama ter? Que eu tinha, mas eu desenvolvi mais Foi empatia Eu acho que com a maternidade eu aprendi mais a me colocar no lugar do outro Escutar mais o outro Do que antes não era tão desenvolvida Tá A minha qualidade Que eu não tinha E que hoje eu tenho muito depois da maternidade Foi organização É Eu me tornei assim Meu ascendente em virgem Depois que eu engravidei Ele gritou Tudo tem que estar organizado As coisas do meu filho são todas Então começou com ele E eu trouxe pra mim e pra minha casa O meu eu fiz o oposto É Minha organização Que eu era muito metódica Muito organizada Tudo me incomodava fora do lugar Então Taurina, né? Com a chegada da minha filha Sagitariana Que quer explorar Que ela simplesmente Ela toma a casa, né? Então ela tem brinquedo pela casa toda Eu precisei ir pro caminho oposto Assim de me acalmar E falar assim Tudo bem Tá tudo certo Por que que quando Tem uma boa noite de sono As pessoas dizem Que dormiram como um bebê Se os bebês Costumam acordar Várias vezes durante a noite? Essa é boa Verdade Não sei de onde surgiu Esse comentário Que é Concorda, concorda Não é verdade Porque se tem uma coisa Que bebê não faz É dormir a noite toda Mas ele chega a um sono Assim Mais relaxado Eu acho que deve ser por isso Que ele dá uma boa relaxada Ao bebê ali Quando dorme Pode ser por isso Por essa expressão De dormir como o bebê É Tá Terceira pergunta Quem nasce primeiro Com a maternidade? Com a maternidade? O bebê ou a mãe? Eu acho que a mãe Porque a mãe vai vindo Se desenvolvendo Desde antes até da gestação Antes desse bebê vir a nascer Tá Se aprendermos Eu acho que a gente se cobra muito Com a perfeição E aí vem o erro Ou Vem o medo De errar Eu acho que a gente projeta muito A nossa felicidade Nos nossos filhos E aí a gente projeta Os nossos erros Neles Então O nosso medo De errar Tá mais dentro da gente Do que deles Que eles só querem Carinho, amor E a gente que Bota essa pressão Tem um perfil Que eu amo No Instagram Que é Maia Eu não sei se eu vou conseguir Soletrar o sobrenome dela Endman Ela é uma Uma psicóloga? Isso Eu sei quem é Também gosto muito Gente O que é aquela mulher? Ontem eu tava vendo um meme Que tá Na verdade Ela faz ela E ela faz amiga Ela tá com um copo de vinho Aí ela faz assim Elas tão no almoço Ela faz assim Ai, porque hoje Eu não quero comer tudo não Estou satisfeita Aí ela mesmo volta Como se fosse Ai amiga Mas você não vai comer tudo não Ainda bem que não somos Uma criança Porque se fôssemos uma criança Iriamos ouvir Que a gente só pode Levantar da mesa Depois que comer tudo Quando raspar o prato Quando raspar o prato Aí ela pede uma sobremesa Aí a amiga fala de novo Ainda bem que não somos Uma criança Porque senão Nós não poderíamos pedir sobremesa Se a gente não tivesse comido tudo Então ser criança não é fácil Não é fácil Eu acho que ser criança É muito difícil Porque a gente É, muitas vezes A criança não tem o seu espaço Respeitado A sua vontade Muitas vezes respeitada Eu acho que Não podemos confundir com limites Com educação Não tem nenhuma relação Mas você se colocar No lugar da criança Você pensar A gente tem que lembrar Que é um cérebro em desenvolvimento Que tá aprendendo Que é imaturo Muitas vezes não sabe lidar Com os sentimentos A gente é adulto A gente não sabe Quantas vezes a gente não já Perdeu a razão Bateu uma porta Alguma coisa aconteceu Porque a gente não soube lidar Com aquele sentimento Mas a gente exige isso Das nossas crianças Não, inadmissível, né Fazer algo diferente Do que a gente espera Então eu acho Ser criança deve ser muito difícil É sobre respeito Tem uma Tem Ela faz vários Exemplos E um dos outros exemplos Que ela faz É a gente falando Com as nossas amigas E a gente falando Com os nossos filhos Quando a amiga Vem contar Algum problema Separa a vida Fica no telefone Né E quando um filho Vem contar E aí eu tô Me incluindo nisso Não que eu faça isso Eu não faço Tô falando que é uma É uma mentalidade geral Quando o filho Vem contar Ai que besteira Você não tem que ficar Se sentindo assim Você invalida o sentimento Porque é uma criança Sim Eu trabalho muito O espaço de respeito Sobre os sentimentos Do meu filho Então Esse perfil Mudou o meu olhar Inclusive eu vou deixar aqui O perfil dela Que eu acho Que é a utilidade pública Para as mães Também acho E acho que a gente Tem que sempre Buscar acolhimento Eu acho que a vida O mundo lá fora Já é tão difícil Que a gente tem que Tornar o nosso lar Mais confortável E prazeroso Para os nossos filhos Então a minha filha Ela tem a certeza Que ela pode ir lá fora Acontecer o que for Que quando chegar em casa Eu estou ali Com o ombro para ela Com o braço aberto Para ela E para junto com ela Resolver o problema Que for Ser realmente Um ponto fixo Para ela De acolhimento Ela vai ser acolhida Sim Bom Com quem você gostaria De trocar a vida Por uma semana? Nossa É difícil essa Uma semaninha Você teve aqui Essa oportunidade Uma semana? Ai Acho que de repente Eu trocaria com ela Com a minha filha Para eu vivenciar Realmente Isso que a gente Está conversando De os probleminhas dela Na escola dela Como que é A gente voltar A ser criança Eu acho que seria algo Que seria muito legal E muito válido Sim Gostei 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 dessa ideia Eu pensei aqui Quando Quando eu vi Essa pergunta Eu acho que eu Trocaria comigo mesmo Alguns anos atrás Assim sabe Voltaria assim No tempo Para viver ali Uma semana Para falar umas coisas Assim no espelho Para mim mesma Sim Tá E como Estamos numa temporada Especial Está vendo? Acabou Doeu? Não Foi de boa Passei Passei Sobrevivei Sobreviveu Foi bem tranquilo Como estamos numa temporada Especial Eu quero deixar aqui Uma mensagem Para todas as mulheres Que nos assistem Sobre julgamento Julgamento É abandono Quero que todas nós Ficamos tão confortáveis Com os nossos sentimentos Com o nosso saber Com a nossa imaginação Que nos comprometamos Mais com a nossa alegria Com a nossa liberdade E integridade Do que com a tentativa De manipular O que os outros Pensam de nós Quero que a gente Se recuse A se trair Porque O que o mundo Precisa no momento Para evoluir É ver Uma mulher De cada vez Vivendo sua vida Mais verdadeira E mais bela Sem pedir permissão Ou oferecer explicação Bonito Né? Gostei É sobre isso Julgamento É auto Abandono Que a gente saiba Se acolher mais Eu acho também Se abraçar mais Se acolher mais Se respeitar mais Maravilhoso Terminamos assim A nossa semana Nossa primeira semana Super especial Muito obrigada Mais uma vez Obrigada a você Já Que foi maravilhoso Volte sempre Interaja sempre Com a gente Estaremos sempre Aqui De portas abertas Para conversar Com mulheres Inspiradoras E que mudam A vida de outras mulheres Rápido Fui Tchau, tchau.